O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, manda desarquivar a investigação sobre omissões e irregularidades envolvendo integrantes do governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. O caso havia sido encerrado parcialmente pela Justiça do Distrito Federal. Gilmar Mendes determinou que a Procuradoria-Geral da República reavalie se há indícios de crimes por parte de nomes como Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e agora deputado, Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação, além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu chamar mais uma vez os nossos analistas para falar um pouquinho sobre o que pode surgir, começando com você, Roberto Mota. O que pode surgir daqui para frente, como essa decisão do ministro Gilmar Mendes, embora juridicamente há muitos passos ainda serem dados antes que haja uma decisão final a respeito disso, o que politicamente pode significar a retomada de ação judicial que envolva crimes ou suspeitas de crimes que foram ou tiveram sido cometido por essas pessoas durante a pandemia da Covid-19? O que isso pode significar politicamente? Eu acho que, antes de tudo, isso significa uma insegurança, né, Lívia? Uma insegurança quanto ao futuro, uma insegurança quanto ao que pode vir a acontecer. E para o cidadão comum é uma dificuldade muito grande entender como funcionam os processos no país. Porque o processo, a gente não sabe mais quando termina, se termina. Então, eu acho que o resumo pode ser a palavra insegurança. Dora Kramer, quero te ouvir também, politicamente, na sua opinião, quais seriam os impactos dessa retomada, dessa ação. Me parece que uma das justificativas para que o ministro Gilmar Mendes considerasse que o arquivamento é algo irregular é justamente porque uma dessas pessoas que estão no alvo dessas investigações, que é Eduardo Pazuello, agora ele tem foro privilegiado. Ou seja, o caso teria de ser analisado, pelo menos parcialmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas para além dessas questões jurídicas, politicamente, qual que é o impacto disso, na sua opinião? Olívia, é a conta da pandemia, né? Quer dizer, houve má gestão na pandemia. Claro, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro já reconheceu de uma maneira, não numa maneira muito explícita, que em determinados momentos ele deveria ter agido de outra forma. E vários aliados dele atribuem a derrota, ou parte da derrota, na reeleição, ao comportamento, à conduta do então presidente, na gestão da pandemia. Ele e todas as pessoas que estão sendo citadas. Essa conta aqui, evidentemente, que ela iria chegar. Não dá para ficar... A própria CPI da Covid apurou várias coisas, vários procedimentos irregulares, enfim. E isso aí, uma hora, alguém ia ter que pagar. E quem não se conduziu bem, evidentemente, vai ter que prestar contas à sociedade. E politicamente, claro que isso tem um preço. É bom? Não, não é bom. Mas também ninguém mandou, fizesse direito, né? Então, aí tem um o processo de atragamento. E aí, vai ter que pagar.